Cheguei no rolê com cara de quem quer fuder Sei que é errado, não consigo me conter Ela olhou pra mim com muito tesão O namorado dela percebeu a intenção Foda-se você, sei, ela quer me dar Não precisa de um pau, o meu dedo eu vou botar, tá Foda-se você, sei, ela quer me dar Não precisa de um pau, o meu dedo eu vou botar Cheguei no rolê com cara de quem quer fuder Sei que é errado, não consigo me conter Ela olhou pra mim com muito tesão O namorado dela percebeu a intenção Foda-se você, sei, ela quer me dar Não precisa de um pau, o meu dedo eu vou botar, tá Foda-se você, sei, ela quer me dar Não precisa de um pau, o meu dedo eu vou botar Cheguei no rolê com cara de quem quer fuder Sei que é errado, não consigo me conter Sei que é errado, não consigo me conter Ela olhou pra mim com muito tesão O namorado dela percebeu a intenção Foda-se você, sei, ela quer me dar Não precisa de um pau, o meu dedo eu vou botar, tá Foda-se você, sei, ela quer me dar Não precisa de um pau, o meu dedo eu vou botar Foda-se você, sei, ela quer me dar